Como é que eu faço para entrar numa empresa de tecnologia, se você hoje não está numa empresa de tecnologia, tá? Saiba que tem empresas de tecnologia na área da sua formação. Quais empresas você vai olhar para entrar? É uma que você tenha know-how, não importa o que você vai fazer lá dentro. Você vai começar, você vai entrar numa área de tecnologia, que é o que eu recomendo para quem quer começar a ser um agile coach, que comece dentro de uma área de tecnologia. Você pode começar na sua área, pode trabalhar com métodos ágeis, sim. Mas aqui a gente está falando no que, aonde tem mais emprego. Se você entrar lá no Glassdoor, em vagas do LinkedIn, as vagas de agile coach hoje abertas, que tem várias vagas abertas mesmo, e eles não conseguem encontrar pessoas, candidatos qualificados, é na área de tecnologia, tá? Por isso que eu estou dando esse foco. Área de saúde, putz, o cara é um médico, ou um psicólogo, nutricionista, e não quer mais fazer isso da vida, quer trabalhar como agile coach, pode entrar. Tem empresas, por exemplo, como a Philips. A Philips é uma empresa na área da saúde, ela desenvolve softwares para aquelas máquinas dentro de hospital. Então, você pode entrar com o seu know-how da área de saúde numa empresa de tecnologia. administração, vendas, contabilidade, gente, é muito mais fácil. Por quê? Porque toda empresa precisa dessas áreas, né? São áreas aí cross, que a gente precisa de vendas. Qualquer empresa precisa de alguém que saiba de vendas. Contabilidade, toda empresa tem. Administração mais ainda, tá? Engenharia, mesma coisa. Tem empresas que desenvolvem software para engenharia. Então, essa é a minha dica. Faz uma pesquisa aí, uma pesquisa grande no Google. Quais são empresas na sua área de formação, né? Do seu curso superior, ou do seu curso técnico, ou daqui você tem mais habilidade. E pesquise empresas, né? Então, você tem que mirar nas empresas que você quer. Um, dois, três, três. Obrigado.